Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. Nós começamos esta edição do Jornal TV Sul repercutindo a coletiva de ontem à tarde da Prefeitura de Guaxupé que confirmou mais um caso de H1N1 no município. A vítima é uma mulher que está internada na Santa Casa de Guaxupé e que está viva. O executivo também voltou a desmentir o boato de que uma morte na quinta-feira havia vitimado um habitante da cidade. Reiterando que o falecimento foi de um homem de Cabo Verde que estava internado na Santa Casa do município. Ela encontrava-se em uma situação grave de saúde e ela veio removida para Guaxupé, deu entrada na UTI, não resistiu e faleceu. Mas essa morte de H1N1 é do município de Cabo Verde. A pessoa só usou a UTI de Guaxupé e infelizmente veio a óbito. Nós, no momento, estamos com cinco casos notificados de suspeita de síndrome respiratória aguda grave. Não quer dizer que a pessoa tenha H1N1. A pessoa ficou gripada, houve uma complicação e a gente faz essa notificação da síndrome respiratória aguda grave. Desses três casos, desses cinco casos, três foram a óbito. Um, dois positivos para H1N1. Outra pessoa, ela tinha uma gripe normal, uma gripe sazonal que a gente fala, que é uma gripe normal que dá todo ano. Dessas duas confirmadas por H1N1, uma foi o motivo da primeira nossa coletiva, que a gente já tinha passado esse caso. E o segundo caso foi o caso de Cabo Verde, que ele veio transferido, ele já veio ruim e já veio direto para a UTI e ele faleceu aqui. Como nós somos referências, é o único município que tem UTI, ele veio diretamente para cá e faleceu aqui. Mas ele é residente e adoeceu no município de Cabo Verde, tá? Os outros dois casos, uma pessoa está bem e a outra, ela veio confirmar hoje, saiu hoje pelo dado oficial do Ministério da Saúde, que ela também está com H1N1, mas ela está viva. Ainda durante a coletiva, Andréia comentou que a adesão da população de Guaxupé, que está em situação de risco à vacinação contra a gripe, segue muito longe do esperado. Cerca de 73% das pessoas desses grupos se vacinou contra a doença, bem longe da meta de 90%. Eu perguntei se há previsão de realização de novos mutirões para essa meta ser atingida. No entanto, ela foi categórica ao dizer que isso já foi feito e que depende apenas da população o desejo de se vacinar. Já fizemos, já fomos duas vezes na Feira Livre, já abrimos duas vezes no sábado as unidades de saúde, ficamos abertos, até você estava presente lá, você viu que nós ficamos abertos das oito da manhã às três da tarde, a procura foi muito fraca e nós fizemos a ampla divulgação. E vocês estão vendo que isso não é só no município de Guaxupé, é no Brasil inteiro a baixa cobertura. Então, o problema não está no município de Guaxupé, está na adesão da população com relação à vacina. Nós estamos em torno de um 73% de cobertura. Eu não tenho agora todas as faixas detalhes, mas assim, no total de 73% e a nossa meta é 90% da população. Nós estamos em torno de 73%. Com relação aos agentes comunitários nos bairros, eles fizeram uma ampla divulgação também, de casa em casa, falando sobre a coisa. Então, tudo que foi possível para a prefeitura, para divulgar a campanha de vacinação, que já está ocorrendo há dois meses e meio, que a população está sabendo. Tanto na mídia, não só do município, mas também nacional, todo mundo está sabendo. Nós nos medimos em força para divulgar essa campanha para a gente, do município. Um outro assunto abordado durante a entrevista coletiva foi a denúncia, que descobriu que 27 estagiários da prefeitura estavam registrados no quadro de funcionários como agentes comunitários de saúde. O erro teria sido cometido pela ex-secretária de saúde do município, Elina Costa, que internamente assumiu o erro e foi exonerada do cargo no dia 5 de julho. No entanto, Arthur comenta que a saída dela da pasta nada tem a ver com a denúncia e que já foi instaurada uma comissão interna para investigar as novas falhas. A mandatária da pasta, Daniela Bertelli, que assumiu logo após a saída de Elina, também afirma que o erro não deve causar futuros prejuízos à saúde de Guaxupé. Houve sim, houve sim, uma falha, um erro no preenchimento do cadastro do Ministério da Saúde. Nesse aspecto, a ex-secretária, em uma nota que ela mandou em um grupo de comunicação interno da prefeitura, a secretária se antecipou e chamou para si a responsabilidade pelo equívoco. Neste equívoco, as equipes de PSF, elas têm que ser constituídas e tem médicos, enfermeiros e tem os agentes comunitários de saúde. Na confecção do cadastro dessas equipes, a secretária, ao invés de fazer o cadastro dos agentes comunitários de saúde, ela usou o nome dos estagiários para fazer o cadastro dessas equipes. Esse fato é de conhecimento público e o governo vem aqui, como foi na Câmara Municipal, reconhece a falha e, na sexta-feira passada, o prefeito assinou uma portaria nomeando uma comissão de sindicância para que apurasse o fato. Quais são os fatores que levaram ao cometimento desta falha? Mas a falha foi feita, foi assumida pelo governo e nós estamos aqui, de maneira muito tranquila, assumindo. Qual o prejuízo que houve para esses estagiários? Absolutamente nenhum, porque os estagiários, em momento algum, desempenharam a função de agentes comunitários de saúde. Outra coisa que precisa ficar clara, esses pagamentos nunca foram feitos esses agentes, que simplesmente os agentes não existiam, eles não estavam cadastrados. Esses agentes estão sendo preparados agora pelo processo seletivo que está sendo implantado pela Prefeitura. A equipe da Secretaria de Saúde está bastante tranquila com relação a isso, inclusive com relação ao prejuízo, é uma equipe que está aberta. Nós sabemos que todos lá que trabalham dentro da saúde são profissionais de saúde, também têm os seus nomes inseridos no Quinesse, então para nós esse processo está muito tranquilo. Nós não deixaremos de receber recurso, uma vez que nós estamos com o processo seletivo agora já finalizado, a gente está em fase de chamamento para a posse dos novos agentes comunitários de saúde. Nós temos vagas aí para 44 profissionais, de imediato nós chamaremos 30, que é para a reposição das unidades que já constam como unidade de saúde da família, e para o Jardim Rosana e Monte Verde, que são duas unidades que em breve a gente vai fazer a inauguração. Então nós não vamos perder recurso em função disso, o recurso continua vindo do Ministério da Saúde, e esse dinheiro que vem, a gente quer dinheiro de custeio, que é o dinheiro que vai ser repassado para pagamento dos agentes comunitários de saúde futuramente, desse daí do processo de 2018. Nós vamos seguir acompanhando de perto tanto os casos de H1N1 no município, quanto os desdobramentos dessa denúncia dos agentes comunitários de saúde, que na verdade eram estagiários. Obrigado.